Para se conseguir ter lá a cidadania. Vão sofrer, meu velho. Mas o médico vai ter que ficar lá no Dubai. Lá no Dubai vamos ter provavelmente o jantar mais perigoso de sempre. Vamos fazer a vida. 20€ aos 8 chocolates. Eu saio de era morto porque eu tipo estou numa sauna. Tentei sempre regatear o preço de um taxista. Working on Uber here or taxi. More than a taxi. Bem, olha, bom apetite. Vamos parar aqui com os reviews do excêntrico. Era 9 mil e tal diramos. Tão de ataque de cansaço que eu estou a ter. Basicamente... Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Estamos de partida mais uma vez para o Dubai. Deixei alguns assuntos pendentes para tratar lá no Dubai. Vou eu, vai o Gonçalo e vai a Dasha. Vamos os 3. Nós queremos muito que o Américo viesse. Mas o Américo vai ter que ficar o tratado das cenas da Rui Studios. Yeah, vou ter que ficar cá. Tem muitos trabalhos pendentes ainda para editar e para filmar. E pá. Final do ano, quem saiba. Arranco para o Dubai, passar lá. Final do ano em Nova Iorque. É assim, eu sinto que a última vez que eu fui lá ao Dubai. E vocês provavelmente concordam com isto. Eu não aproveitei grande coisa. Foi lá uma semana, mas foi uma semana bastante leve. Não aproveitei, não fiz grandes atividades. Não explorei bem aquilo. E eu para além disso, como vocês sabem, tenho algum interesse em saber como é que é para se conseguir ter lá a cidadania. Eu tenho lá uns assuntos pendentes. Vou voltar e aproveito e também faço mais atividades e exploro mais aquilo. Portanto é isso. O Gonçalo vai no voo já agora às 5. Yeah, vai agora às 5. E eu vou no voo 19 com a Dasha. Portanto é isso. Vamos agora levar o Gonçalo ao aeroporto. Depois lá no aeroporto, quando ele sair, fiquem com as imagens dele e tu vais filmar a tua cena. Tudo. É para filmar-te tudo. O Gonçalo nunca andou de avião na vida? Nunca. Quer dizer, nunca. Não é bem nunca. Andei com 2 anos, 1 ano. Mas desde então nunca mais. Vais pela viagem, maninho. Eu tudo. Para a próxima estamos aí a arrancar juntos. Cuida desta casa, mãe. Cuida desta casa. Já sabes. Não deixes o casaleiro e o Madjessi que serem os responsáveis. Caralhado em todos. Que temperatura é que está lá no Dubai agora? Tempo de ****. Vai escalar o que horas? Eu vou escalar às 11h45. E tu? 11h45? Da manhã? Eu chego às 8h da manhã. De manhã é a melhor altura do dia, a nível de temperatura. É mais fresco. A partir das 10h. Já é mesmo. Já tive a ver a temperatura. Vai estar 38, 40. Vão sofrer, minha mano. Mãe, maninho. Não podes? Faz uma boa viagem. Aproveita aí. Aproveita aí bem. Vai desce? Já não. Não, mano. Sabes quando é que é o morro? O morro é que faz a iguita, mano. É isso. Yeah. No Dubai estamos a pensar em ir fazer aquele jantar. Que é basicamente uma mesa que fica suspensa num balão de ar quente. Tipo, ar passa. Tipo, se eu caí da cadeira cai minha mãe em baixo. Gajos com estruturas tipo 5 de segurança e o **** estão sentados. E sim, se eles tirarem o cinto de segurança e se mandarem, morrem. E estão até o jantar ali. E pronto. E considerando isto, lá no Dubai vamos ter provavelmente o jantar mais perigoso de sempre. Fiquei sem shampoo. Entretanto está aqui água. Acho que vou comprar uma água. É sempre impossível tirar as águas dessas máquinas. Agora. Vou para... Casablanca. Então pronto, já passámos pelo terminal de segurança. Isto é tanto, mas tanto chocolate. Como é que é rapaz? Já estamos aqui no aeroporto. Já estamos aqui no aeroporto. E a Dacha não merece nada. Merece sim. A Dacha não merece nada. Ela num momento aprecia muito o que eu lhe faço. Depois no outro passado, basta passar 20 minutos. Já está a insultar-me e a cagar em mim. E agora estamos aqui a passar na loja. É mentira. E ela viu a secção aqui do Kinder. Eu esti muito nervosa. E ela está a querer forçosamente que eu leve 14 paus em Kinder. Pode ser 12. Pronto, dou 12 paus em Kinder. Eu estou um bocadinho nervosa. Falei-te mal, mas não vou pôr mal. Pede desculpa. Desculpa. Ficado. Bem rapaz, já estamos a fazer um embarque. Entrar no barco, no barco. Parece. Estarão de entrar no avião. Dia seguido. Próxima barragem. Tudo bem. E está-me a dar vontade de comprar um chocolate. Vou comprar um chocolate. Vamos levar isto. Chocolate de trufa da God Diva. Estou a fazer a vida. 20 euros 8 chocolates. Bem, já comprámos aí o chocolate. Eu tenho tudo aqui. Sabem aqueles queques de chocolate que compram num supermercado no Lidlice? 1 euro. 3 e 20 ali. 3 e 20. Uma mão e um telemóvel vai ser complicado. Estou com a expectativa alta. Estou com a expectativa alta. Estou com a expectativa alta. Trufa de mousse de baunilho e mel. Não valeu os 20 euros. Ele vai ficar com a expectativa alta. Vai ficar com a expectativa alta. I'm going to do a walkway. They are the only one in a while. I really don't know the lilac. Estou com a walkway. É, dormi os dois voos na boa. Tranquilo. Tranquilo. Mano, nós também foi boa tranquilo. Mas dá um pouco a loja. Só a escala. A escala foi seis horas lá no aeroporto. Aí, mano, está vazio. Nós estávamos no avião e eu a pensar, aquele gajo ainda tem escala. E nós é duas horas do Dubai e o gajo ainda tem escala. Como está a se lidar com esse clima que não consegue respirar bem? Eu saio do aeroporto e fiquei tipo numa sauna. Não consegue respirar bem. Ah, parece-se numa sauna. É foda mesmo. Eu disse, eu disse que era tipo uma sauna. Antigamente. Olha, a entrada daquele senhor deixou-me entrar por ali só para te chamar. Mas supostamente eu não posso entrar por aqui. Tem que fazer um check-in. Ainda não, pois. Então bora lá tratar disso. Vimos é só chamar. O garçal estava tipo a dizer, mano, vê lá a minha mala. Estou tipo a 50 centímetros da mala e estamos já no sítio mais seguro do mundo. Tipo se eu queria deixar a linha de 100 mil e ninguém vai rolar. Eu vim da linha de sempre. E aí rapazes, já estamos vestidos, bem tomado. Vamos então ao Dubai Mall. A ver daquelas compras que eu vos falei. Vamos lá dar uma volta e vamos pensar também onde é que vamos jantar. E é isso. Estamos aqui à procura de um táxi. Para agarrar rapidamente. Aquele táxi está ali parado. Ah, está com gente aí. Rapazes, quando vierem cá a Dubai, não usem o Uber porque o Uber é bem da car. Tem umas taxas elevadíssimas aqui. Tentei sempre regatear o preço com um taxista. Conseguem sempre melhor os preços. Garantido. Não queres ir alugar um carro? Assim, um Citroën? Mano, eu tenho já más experiências em alugar carros no Dubai. Os gajos ficam sempre com as calções de tudo. E inventam sempre desculpas para ficarem com as calções. Mas não gosto nada disso. Portanto, prefiro mesmo táxi. Os gajos daqui são mafiosos. Confiem. Olha lá, deixa lá ver se isso aqui está a guiar. Você está livre? Ok. Quanto a gente faz para o Dubai Mall? 150. 150? Não, isso é muito. Isso é muito. Nós podemos fazer 100. Faz 110. Final de oferta. 110. 150. Oi. Quanto a gente faz para o Dubai Mall? 150. Isso é muito. Olha, estou oferecendo 110. Nós só podemos fazer 110. Se você não quiser, está tudo bem. É um tempo ocupado. Ok, ok. Obrigado. Ok, obrigado. Eu só vou dizer porque é um tempo ocupado. É um tempo ocupado. Você é Uber? Não? Taxi? Eu falo com ele. 150. É um pouco alto. Ok. Você tem cartão? 135. Ok? 135. Vamos, vamos. 135. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 135. 35. Bem rapazes, regatear não está aí muito bem. Não, mas é pá, também se percebe. É mesmo busy. Eles perdem tipo 40 minutos para fazer esta viagem. Sir, eu não vejo tráfico. Onde está o tráfico? Não sei lá. Não sei lá. O melhor mês de trabalhar no Uber aqui ou no Taxi? 7,000? Sim. Mas no tempo peak, mais de 10,000. Não acho que Portugal é melhor do que isso. É rapazes, quem trabalha aí na Uber deixem aí em baixo nos comentários qual é que foi o vosso melhor mês para ter uma noção de até onde é que se consegue ir mais ou menos a trabalhar nessa área. Em Portugal. É uma das cenas do Dubai Mall é que é bem confuso. Os acessos dos parques para o Dubai Mall não é tipo linear porque isto é gigante. Obrigada. Isto é maior que o plomo? O quê mano? Quantas vezes maior? 30 vezes maior que o plomo. É, é mano. 30. É. Parece o quê? Parece o uvo. Sim. Não tem nada a ver com o uvo. Isto tem uma dimensão gigantesca. Olha este vestido. Surprete que é para quando fores viúva. Rapaz estava aqui a passar. Encontramos este tigre. Por favor digam-me se este tigre não parece que tem... Peripromia 21. Oi. 3 meninos. Como combinações, fries, hot dog and drink. Ok rapaz vamos lá provar então estes cachorros. Eu acho que são dois iguais e um é diferente. Eu pedi os três diferentes. 3 são 3 diferentes. Vou provar a batata para começar. Bem boa. Pronto. Bem boa. Vou provar agora o hot dog. Bem bom. Este acho que é chili. Este é bacon. E este é nacho. Este do bacon não tem um sabor muito mais intenso. Apesar disso não ser bacon. É por causa dos kale. Este é o cheddar. É o mais simples de todos. Bem olha bom apetite. Vamos parar aqui com os reviews do Centric. Vamos comer esta m****. Por favor. Este é o piso que o Simiano comprou. O gajo da cripto. O gajo da cripto isto. Não é rapaz. Estamos agora aqui na loja mais bonita da Apple. Pelo menos assim que foi portada. Pelas pessoas que são fãs da Apple. A Dasha está toda entrasmada com o show das... Nós vamos lá em baixo e depois vemos o show da fonte. Esse show passa de 15 a 15 minutos acho eu. Ou meia e meia hora. Uma coisa assim. A gente depois vai lá ver. Um das melhores memórias que eu tenho vir ao Dubai é sem dúvida estar aqui nesta avenida. E estar a ver esta paisagem e o anoitecer. Não dá para pôr em palavras. Tem mesmo que há a vir e experienciar. A LORO PIANA 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 Bem rapazes vamos ali a Loro Piana agora. E vamos ver o que é que eles têm por aqui. Copa de cor. Olha. Aqueles são os sapatos que põem me negados e diz que são os mais confortáveis. Eiii! Bro, what? Era 9 mil e tal dirámos. Rapazes, vocês não estão a manter noção do ataque de cansaço que eu estou a ter. Basicamente, eu não consegui dormir a viagem, toda, para cá, porque era impossível. Primeiro estava num coiso com um gajo que tinha a luz ligada o tempo inteiro, ele estava a ler. Depois os assentos não eram confortáveis, não consegui dormir, ou seja, eu basicamente estou acordado há mais de 32 horas. Começou-me a dar um grande ataque, tipo de cansaço, já nem conseguia focar bem as pessoas. Queria terminar as compras, mas vou só para o hotel dormir, não consigo mesmo. Pessoal, vou terminar o vlog aqui. Amanhã vimos com força, descansados, recarregados. Fiquem a vermos para o próximo. Seus cães.